E aí, galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, eu sou o professor Marinho, trago uma boa notícia, gente, um comunicado, foi sancionado pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, o auxílio emergencial, gente, de 600 a 1.200 reais para nós técnicos, gente, profissionais liberais autônomos, MEI, microempreendedor individual ou profissionais informais, gente, profissionais que não tem nenhum vínculo com o INSS, gente. Então, galerinha, vamos agora esperar como se cadastrar e vocês fiquem tranquilizados, gente, que todos nós vamos receber esse auxílio, gente. Então, galerinha, o professor Marinho está se despedindo, quem gostou dá um like, se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha o vídeo, gente. Fui.